Bom, então aqui temos o sistema como foi montado, perceba aqui que o Master e o Slave, ambos estão com a luz verde, que significa que eles estão em conexão. Se estiver vermelho, quer dizer que está com algum problema aí, ou seja, de configuração de IP, ou se eles não estão se comunicando, tem que ser uma questão que tem que ser checada. Aqui, eu fiz uma botoeirinha aqui só para realizar o ativamento dos sinais luminosos, acende o primeiro, lá no software a gente já tem o sinal do primeiro, vamos desligar o primeiro, acender o segundo, temos ali o segundo, temos o segundo ativado, vai para o terceiro aqui, o terceiro, e o último aqui é o contador. O contador não está com o elemento físico aqui indicando que está realizando uma contagem, mas aqui, se a gente ir, uma, duas, três pulsos, queremos aqui doze, quinta, sexta e sábado, nove minutos. E é isso aí.